Tiagão, solta a voz, irmão. Fala o que você quiser, conta da sua história, quem é o Tiago, onde você começou com a música. Ele tava falando agora do carnaval, que acabou agora. Gostou de começar falando do carnaval? Vambora! Porque tá bem fresquinho ainda, né? Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Eu assisti quase todos os desfiles do Rio de São Paulo. Gostaria de parabenizar a todas as pessoas que fazem parte do maior teatro a céu aberto do mundo. Do maior teatro, enfim, uma coisa fantástica e maravilhosa. Quero fazer uma ressalva pra Mangueira, por ter falado do Cartola, por ter falado do Delegado e do Grande Jamelão. Me perdoa, perdoa, senhor. União da Ilha falou de Nossa Senhora Aparecida. Assistam esse desfile. Foi uma oração, né? Se você viu o desfile da Ilha, o Ito, foi uma oração. Uma oração. E aí, no sincretismo religioso, a Grande Cacau, né? Que foi Nossa Senhora Aparecida. Cacau Protase? É, porque ela falou dos acarias, do escravo que fazia, que rezava, que ela quebrou as correntes dele. Tem, virou chum, não é isso? É isso. Então, quer dizer, uma coisa... Cara, assiste, irmão. É maravilhoso, Tiago. O sincretismo foi extremamente importante pro protecionismo da religião afrodescendente, né? O candomblé, como a gente conhece, só existe no Brasil. E ele foi mais do que uma simples religião. Ele foi um movimento de resistência, né? Foi um movimento de libertação. Nós tínhamos três princesas escravas na época, né? Ianaçô, Iadeká e Alodê. E a cultura escravista... Qual que era a cultura escravista? Era escravizar povos distintos pra que eles ficassem inimigos entre eles dentro do cativeiro. E eles não se agrupassem pra poder se libertar. Então, eles pegavam justamente tribos que eram inimigas pra que eles continuassem brigando dentro do cativeiro. Até que essas três princesas compraram a liberdade dessas três princesas. Os próprios africanos que estavam aqui compraram a liberdade delas. Você já podia comprar alforria. E elas falaram assim, bom, se o nosso povo salvou a gente, a gente tem que salvar o nosso povo de alguma forma. Então, elas organizaram uma situação que, na época, eu julgo que foi bem política. E elas fundaram o candomblé, juntando o culto de todos os ancestrais. Então, eles pegaram os ancestrais de lei e fé, que são de Ogum, e pegaram os ancestrais de Oió, que era a Nigéria. O que é que foi isso, meu amigo? Rapaz. Isso é mais ou menos. Temos ideia disso, né? Por volta de 1900. É, por volta de 1900. E aí eles trouxeram Oxobô, Oxum, Oxalá de Angola, Oxóssi de Queto. E juntaram todos os ancestrais das terras distintas e fundaram o candomblé aqui no Brasil. Se você for pra África buscar o candomblé, você não vai achar nada. E aí o que acontece? Você vai achar o culto aos ancestrais de cada terra. O que acontece é que o negro, cada vez sendo mais tolido de poder exercer tudo o que fazia parte da sua cultura, ele também não podia representar a sua religiosidade. Então, ele começou a disfarçar os orixás e os santos da igreja católica. Então, ele falava assim, o que você tá fazendo aí? É uma feijoada pra São Jorge. Nossa, como eu sou devoto de São Jorge. E São Jorge ficou associado com a imagem de Ogum, por exemplo. O que você tá fazendo aí? Ah, tô fazendo um amalá pra São Jerônimo. Como eu gosto de São Jerônimo. E a imagem de Xangô ficou associada a São Jerônimo. O que você tá fazendo aí? Ah, tô fazendo um homologum pra Nossa Senhora. E assim, a imagem de Nossa Senhora Aparecida ficou associada ao Oxum. E o sincretismo foi importantíssimo, porque sem o sincretismo, sem isso, não existia mais o candomblé. Não existiria mais. Muito menos a Umbanda, né? Que depois surge também. A Umbanda já nasce por volta de 1956, 1956. Olha, você tá falando interessantíssimo pra mim. Eu nunca procurei saber sobre isso. Eu achei fantástico. Como será que a igreja católica recebe isso? Esse sincretismo. Olha, hoje tem alguns... O que você tá falando foi feito no nosso país. Sim, sim. Hoje tem alguns padres que já são bem mais carismáticos, né? Então, você tem a evolução aí da igreja católica. Então, você tem as bem mais ortodoxas. Hoje você tem os padres mais carismáticos. E esses padres mais carismáticos, eles têm a função de... Meio sócio-construtivista, assim. De querer participar daquela comunidade. Querer entender a comunidade onde ele vive. Pra que ele possa acolher na igreja. De todas as maneiras possíveis. Pra que ele possa acolher na igreja as pessoas da comunidade dele. Isso inclui esses padres carismáticos de frequentar terreiros de candomblé. Eu já vi padres dentro de terreiros de candomblé assistindo a festa. Legal, cara. Participando do culto. Que bacana saber disso. E assim, lógico. Quem tem uma visão mais austera da religião, acaba tendo um pouco de aversão. E eu acho uma pena, porque são tantas egrégoras que nos levam o que a gente tem de mais sagrado que essa nossa conexão com a célula mater, que a gente chama de Deus. Deus, na sua grandiosidade, ele não ia mandar mais de 70% da população mundial pro inferno, porque os outros 30% acreditam que Jesus é o único salvador. Jesus é um grande salvador. Pra mim, talvez o espírito mais evoluído que a nossa existência já conheceu. E eu acredito sim que tem pessoas que, se não fossem por Jesus, não encontrariam a salvação. Mas eu acho que Buda foi um grande representante da salvação pro seu povo. Eu acho que Krishna foi um grande representante de salvação pro seu povo. Eu acredito que Xangô tenha sido um grande representante de salvação pro seu povo. Eu acredito que Haile Selassiei, na Jamaica, tinha sido um grande representante de salvação pro seu povo. Assim como outros iluminados que chegaram, né? Até mesmo no Velho Testamento, o citado com Moisés, Abraão, né? E tantos profetas aí, Davi, o próprio Salomão. Eu sou fanzaça do Salomão. Salomão, pra mim, é... Salomão? É. Vixe, eu acho ele o máximo. Cara. Eu acho ele o máximo.